Agora eu quero te contar a história do William. A paixão dele sempre foi ter um carro, mas não um carro qualquer. Ele queria um Opala, um Opalão, né? Aí é o seguinte, ele juntou dinheiro e realizou o sonho há cinco anos. Desde então, ele e o Poçante, porque tem o maior carinho, participam de encontros de opaleiros e tal. Mas em 2017, ele descobriu que tem uma doença grave, chamada de estenose de uretra. E agora ele precisa fazer uma cirurgia de emergência, senão corre o risco de perder os rios. Só que como ele é de família humilde, decidiu abrir mão do Poçante para poder pagar essa cirurgia. História na tela. Quem vê o William assim, sentado no sofá de casa, não imagina que ele está correndo contra o tempo. Em pouco mais de 20 dias, ele precisa tirar essa sonda, que hoje é o que é aliviador. Mas para isso, precisa também de uma cirurgia. Como funciona a cirurgia? Você vai ter que tirar o pedaço que está com a estenose da uretra, ou seja, vai arrancar a uretra fora. Porque esse pedaço que está infectado com bactéria. E fazer uma reconstrução dela. De onde ele falou, você precisa de um enxerto. Você vai pegar um pedaço interno da sua bochecha, reconstruir a sua uretra e deixar com uma sonda, né? Depois da cirurgia, para voltar a funcionar normal do jeito que tem que ser. Com só 26 anos, o William enfrenta a estenose de uretra a 3. E o agravamento recente do quadro fez ele recorrer ao sistema privado de saúde. O orçamento da cirurgia em mãos é de quase 20 mil reais. Dinheiro que a família não tem. Desempregado, o meu pai recebe um salário baixo, que é só para sustentar a casa. Minha mãe também fica só em casa, é do lar, né? Teve uma época que quando ele fez uma microcirurgia, que não foi com sucesso, ele ficou melhorzinho. Ele trabalhava. Ele tinha uma disposição. Nossa, eu fazia academia. Hoje meu filho está magrinho, sim. Ele era mais forte. Hoje, para você ver como é que ele está, eu sinto, nossa, me dá muita tristeza. Mas eu não posso fazer nada. E não falei, se eu tivesse poder de tirar esse problema dele, passava para mim e eu tirava. Mas eu não tenho. O William é mecânico e sempre sonhou em ter um carro antigo. Sonho que ele realizou há cinco anos, quando comprou esse Opala aqui, 1978. O problema é que hoje ele está desempregado por conta da condição de saúde. E o Opala é o único bem que ele tem para vender e conseguir o dinheiro para a cirurgia. William, me conta. Hoje você não consegue nem dirigir o seu carro? Não consigo, infelizmente. É assim, nem os carros populares, né? Eu consigo dirigir, que são já hidráulicos, embreagem hidráulica. Esse aqui é todo mecânico, então o esforço é muito grande, sabe? Então, infelizmente, a única função que eu faço é colocar ele na garagem e tirar para trás para poder limpar e deixar sempre preservado mesmo. Como é que é ter que vender o seu carro e se desfazer de um sonho para poder solucionar o problema? Olha, é bem triste. É bem triste. É assim, primeiro eu tenho que agradecer por ter o carro ainda para conseguir solucionar o problema de saúde, sabe? Porque a saúde é em primeiro lugar, sempre. Só que assim, é bem triste porque é um sonho, né? Que eu sempre tive. É um sonho muito grande que eu corri atrás, batalhei para conseguir, né? E agora ter que vender por um preço bem abaixo para... É complicado. Mas a paixão pelo passante é tanta que, em paralelo ao anúncio de venda, ele decidiu também lançar uma vaquinha online. São dois sites que, somados, já garantiram mais de 4 mil reais. Mas eu tenho fé em Deus que ele vai. Ele vai fazer a cirurgia e vai ser com sucesso, né? Que ele não vai precisar mais fazer nenhum tipo de cirurgia. Eu tenho muita fé. Se o povo pudesse ajudar, nem fosse com pouco, não precisava de ser muito. Um pouquinho que quer ajudar, eu agradeço muito. E Deus vai dar em dobro para todo mundo que estiver ajudando. A Dory, agora, a companhia constante da sonda, tirou do William o emprego, mais de 20 quilos e um tanto quanto do alto astral que ele costumava ter. Eu sinto muita dor, muito cansaço, perdendo muito peso. Então, a animação, assim, abaixa muito, sabe? A gente tenta, né? Está sempre sorrindo, brincando. Quem me conhece sabe também que eu faço um cosplay com o personagem do Deadpool, né? Então, tipo assim, sempre eventos animando e tudo, mas do jeito que está, está complicado. Mas nunca tirou a esperança. Ontem, um amigo meu veio aqui em casa, né? Para dar um oi. Ele brincou comigo, cara, você é forte. Ele falou, qualquer outra pessoa já estaria, tipo, super desanimado. Eu falei, não, não vou desistir. Eu, nossa, vou fazer de tudo. Eu quero voltar a sorrir, brincar e atentar todo mundo, que é o que eu uso bastante, o Deadpool, né? Ô, William, a gente sabe da sua luta, a gente sabe do quanto você... Você já é vitorioso, pode acreditar nisso, viu? As pessoas que estão acompanhando o Balanço Geral, tenho certeza que muitas delas vão te ajudar. Quem sabe até não seja nem preciso vender o Opala. É o seguinte, para contribuir com a cirurgia do William, é só acessar o site. Você pode ajudar lá, vaquinha.com.br. E aí você pesquisa, cirurgia do William, William com um W, né? E dois L's e M no final, cirurgia do William. Você pode também encontrar, pode também ajudar pelo número de identificação ou encontrar, que é 169-6894. Ou se você quiser comprar o Opala, então o número é o seguinte, sobe para mim que eu quero passar o número do telefone, 996-92-0292. Tá certo? Vamos ver se a gente consegue ajudar o William.